E aí galerinha, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como ativar o Wi-Fi no LG K41 no celular LG esse aqui é o LG K41S, mas funciona no celular LG, beleza? o que vocês vão fazer? vocês vão vir aqui na central de controle arrastando pra baixo e por aqui, nessa opção, tá vendo? do Wi-Fi, clicando aqui, tá desativado desse jeito preto clicou aqui, ficou branco, ele ativou ó, aqui desativa e aqui ativa e se você segurar aqui, você vai cair pro Wi-Fi aqui aonde você pode estar vendo as redes que você quer conectar e tá escolhendo um aí pra você conectar, beleza? e tem como você entrar por aqui também pelos ajustes você vai vir em ajustes vai vir em rede e internet vai vir aqui em Wi-Fi e por aqui você consegue estar ativando e desativando também beleza galera? espero que vocês tenham gostado da dica tamo junto, valeu galera e tchau, fui!